Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração É dia de festa O céu inteiro está orando por nós Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor Pois Ele nos espera Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor Pois Ele nos espera De braços abertos Com uma bênção especial pra nós Então levando sobre nós O Teu Espírito Senhor Então levando sobre nós